Olá, estudantes da EJA, estágio 4, tudo bem? Eu sou a professora Simone, do componente de história, e hoje a gente vai falar um pouco sobre os diferentes povos indígenas da América. Vamos lá? Nessa aula a gente vai falar sobre os índios do Brasil na atualidade. Todo dia é dia de índio, daí a gente vai discutir um pouquinho sobre as lutas indígenas e o direito à terra e as permanências da violência contra os povos originários do Brasil. A gente vai falar um pouquinho também sobre o continente americano antes dos europeus e os legados culturais que esses povos originários da América deixaram para nós nos dias de hoje. Nesse primeiro momento, vamos refletir sobre um trecho da canção interpretada pela artista Baby do Brasil, em que ela dizia assim, ó, todo dia é dia de índio. Antes que o homem aqui chegasse, né, e ela está se referindo ao homem europeu, as terras brasileiras eram habitadas e amadas por mais de três milhões de índios, proprietários felizes da terra Brasílis, pois todo dia era dia de índio, mas agora ele só tem o dia 19 de abril. Então o trecho dessa canção já deixa claro para a gente que muito antes da chegada dos europeus à América, essas terras já eram habitadas por povos, como vocês viram aqui na minha fala, são povos originários do Brasil. E aí eu trouxe duas fotografias representando um pouco dessas diferentes culturas e desses diferentes modos de viver dos povos indígenas. E um detalhe, observa que ela fala na canção que antes da chegada do europeu havia pelo menos aí, ó, três milhões de indígenas proprietários felizes dessa terra chamada Brasílis, ou seja, dessa terra chamada Brasil. E aí umas perguntas. Vamos refletir? O que você sabe sobre os indígenas brasileiros? Tem alguma noção, alguma informação? Será que eles eram realmente selvagens, como alguns disseram ao longo da história? Que ou quais impressões as imagens destacadas lhes trouxeram sobre esses povos? Será que são todas as culturas indígenas iguais ou elas são diferentes? Eu já dei uma dica aqui. Elas são diferentes. E fora do Brasil? Como será que eles viviam, viveram, melhor dizendo, ou ainda vivem? Como eu disse a vocês, todo o continente americano foi habitado por povos indígenas bem antes do europeu sonhar em chegar a essas terras. Quantos eram e quantos são os indígenas brasileiros da atualidade? Será que a gente ainda tem os mesmos 3 milhões que a canção retrata? Será que esse número diminuiu um pouco ou diminuiu muito? A gente vai ver aqui que diminuiu muito. Já trago para vocês que os povos indígenas estão muito além do artesanato. Eles são defensores da natureza e das florestas. No mapa, aí na tela, que vocês estão vendo, retrata os povos indígenas do Brasil na época do, abre aspas, descobrimento, fecha aspas. Porque a gente sabe que não foi bem um descobrimento, né? Então, nosso território era ocupado por todos esses povos que vocês estão vendo aqui. E em cada região, uma tribo ou nação diferente. Com idiomas diferentes, modos de viver diferentes, hábitos e costumes diferentes. Aqui no litoral, está vendo? Estavam os tupis e guaranis. E aqui também, nessa região do centro do Brasil. De amarelo, as tribos já. Arawak, aqui em marrom. Os caribe, em azul. E vários outros povos e nações que ocupavam esses territórios. Os índios brasileiros são os verdadeiros donos da terra chamada Brasil. Os índios eram os donos de todas as matas, de todos os rios, de todos os campos. Nossa gente vivia feliz. Tinha muita caça, muito peixe, muita fruta. Nunca faltava terra boa para fazer roça. Os indígenas brasileiros têm as seguintes características. São povos caçadores e coletores de frutas e raízes. E algumas dessas nações também desenvolveram a agricultura. Principalmente a agricultura de mandioca, a empim e outras frutas típicas do nosso território brasileiro. Nesses outros dois mapas, eu mostro um pouco para vocês, através dessas fontes, como eram as ocupações e como estão nos dias de hoje. Então, esse aqui é o mapa de lá, do início, da chegada dos europeus, em 1500. Então, todo esse território aqui, como vocês estão vendo, era organizado e distribuído em nações indígenas. Algumas delas a gente viu no material anterior, no mapa anterior. E na atualidade do nosso país, nós só temos essas regiões aqui, E, ó, ainda habitadas por povos indígenas. Como vocês podem ver aí, reduziu consideravelmente. Ou seja, não são mais aqueles 3 milhões de indígenas, como a gente viu na canção. No trecho da canção. Lutas indígenas pelo direito à terra e as permanências da violência. Afinal, o que fez reduzir tanto o quantitativo das populações indígenas que viviam nesse território que a gente chama de Brasil? Essas lutas indígenas pelo direito da terra e da posse da sua terra duram desde a colonização. Ou seja, do momento em que o europeu pisou no solo americano, as diferentes nações indígenas passaram a lutar pela posse de suas terras. Lutas que chegam até os dias atuais com os sobreviventes de cada grupo ou povo indígena. Então, por isso que de vez em quando vocês veem no noticiário falando de disputas de terras entre indígenas e garimpeiros, entre indígenas e produtores de agricultura em larga escala no nosso território. É uma herança ainda dessa violência sofrida pelas populações indígenas desde o início da colonização portuguesa no território brasileiro. Essa é uma luta ativa na construção da história indígena no continente americano. Não é uma questão só do Brasil. Todos os outros povos indígenas que habitam o território americano também sofreram e sofrem com essas marcas da história. A identidade de cada povo e nação indígena também funciona como um elemento de resistência e afirmação cultural. Ou seja, reconhecer essa diversidade de idiomas, de povos, de aspectos culturais, de influências na formação dos povos americanos também faz parte da resistência indígena e da luta contra a violência por eles sofrida. O legado deixado por esses povos e seus herdeiros são marcas presentes dessa herança cultural. Então é preciso deixar sempre claro. O Brasil é um país formado culturalmente pelas nações indígenas, pelas nações africanas que foram introduzidas no Brasil através do trabalho escravo e pelas populações europeias, principalmente a portuguesa, que fez todo esse processo de exploração que a gente já conhece da história. O legado dos indígenas brasileiros está no nosso idioma. Algumas palavras do nosso idioma são de origem tupi, são de origem guarani. Normalmente as palavras que terminam em oca, ossa, um, são palavras que descendem dos idiomas das nações indígenas. Exemplo, a impim ou mandioca, que é a mesma raiz, essa variação envolve exatamente essa variação de povos. Pipoca, paçoca, nomes próprios, como por exemplo, Tainã, Cauã, que são nomes próprios da cultura indígena. O hábito da gente comer farinha, todo dia lá no almoço, a farinha que completa o feijão com arroz, é uma tradição também herdada dos nossos ancestrais indígenas. Os povos indígenas, numa característica geral, a gente pode dizer que eles têm uma visão ecológica em ver o mundo. ou seja, cada elemento da natureza está conectado a nós, e nós também estamos conectados à natureza. Por isso que no começo da aula eu disse, são povos defensores da natureza e da floresta, por conta dessa visão ecológica de mundo, em que está tudo conectado. São praticantes de uma medicina natural, que utiliza as plantas como mecanismo de cura, e por conta até desse saber indígena, que também é africano, esse conhecimento aí das plantas que curam, muitos dos fármacos, dos remédios que a gente compra em farmácia, são manipulações que foram produzidas por essas indústrias farmacêuticas a partir do conhecimento e desse legado cultural deixado pelos povos indígenas e também africanos. Como eu falei para você, os hábitos e os costumes que a gente tem. Em algumas regiões do Brasil, por exemplo, é comum as pessoas dormirem em rede, e isso é uma influência tipicamente dos povos indígenas. Há umas brincadeiras, né? Com quem o europeu aprendeu a tomar banho todos os dias? Com os povos indígenas. Fazer parte do hábito indígena a higiene pessoal através do banho. E até o nome do país Brasil, que vem da planta pau-brasil, de onde saía um corante vermelho muito valioso para os europeus, e esse Brasil, em tupi, significa vermelho. Então, essas são algumas influências e dos legados que os povos indígenas deixaram para a nossa formação social, histórica e cultural. E os outros indígenas americanos? Como eu falei para vocês, em todo o território do continente da América haviam nações, tribos e civilizações indígenas. A gente vai conhecer as três mais importantes civilizações indígenas americanas. Quando Cristóvão Colombo chegou à América, havia mais de 50 milhões de pessoas vivendo no continente. Destacamos aqui os maias, os incas e os aztecas. Vamos fazer essa viagem que começa antes de Cristo? Vamos lá! Vamos começar falando dos outros indígenas, os maias. Eles viviam em cidades-estados teocráticas, destacam-se as cidades de Palenque, Tical, Mayapã e Tchintin Itzá. São as cidades mais importantes dos maias. Por que é uma cidade-estado teocrática? Porque aqui eles acreditavam que o seu governante era descendente direto do Deus principal da sua religiosidade. Então, eles tinham um sistema de governo conectado ao sistema religioso. Por isso, uma cidade-estado teocrática. Eles ergueram suntuosas pirâmides e palácios. Espera aí, pirâmide? É, pirâmide, como os egípcios. Elaboraram um eficiente e complexo calendário com 365 dias. Ah, então é daí que vem o nosso calendário com 365 dias? Exatamente. Desenvolveram uma escrita hieróglífica. Introduziram o número zero à matemática. Escrita hieróglífica? Como no Egito? Com aqueles símbolos que pareciam desenhos e que significavam palavras? Exatamente. A cultura maia e a cultura asteca, que a gente vai ver aqui, tem uma proximidade muito grande com as culturas do Egito Antigo. E são tão antigas quanto o Egito. Vamos continuar o nosso estudo? Aqui estão as cidades mais importantes dos maias, que havia falado para vocês. E olha aí as pirâmides maias. Elas são um pouquinho diferentes das pirâmides egípcias. As pirâmides egípcias em formato triangular. O formato mesmo de um triângulo. Aqui não. Aqui vocês podem observar que as pirâmides maias, elas têm esse formato triangular, mas sem a ponta no início, como no caso da pirâmide egípcia, que ela segue exatamente esse padrão. Então, aí tem as ruínas das pirâmides maias nas cidades mais importantes dos maias, que já tinha destacado aqui para vocês. Agora a gente vai falar dos astecas, uma outra grande civilização indígena americana, tão evoluída e tão desenvolvida quanto os maias, tão evoluída e tão desenvolvida quanto a Mesopotâmia Antiga, quanto o Egito Antigo, né? Tinha um sistema de irrigação aqui, ó, fantástico para produzir agricultura. Vamos conhecer os astecas. Estabeleceram-se onde hoje é a cidade do México, às margens do lago Pescoco, em meados do século XIV, e fundaram a capital do Império. Um império? Isso aí, um império. Que é o Império de Tenochtitlán. A cidade do México, que ele está falando aqui hoje, é a capital do México. Ué, os astecas ficavam no México? Isso aí. Desenvolveram várias técnicas agrícolas, como a irrigação e obras de drenagem. As suas cidades, a maioria, ficavam no alto, né? Então, esse sistema de irrigação era importante para levar a água do rio, né? E das fontes de água até as plantações. E o sistema de drenagem era para não deixar essas plantações alagarem. Então, fazia o encharcamento do solo, preparava para a agricultura, e aí tinha como a água ser escoada. Formavam uma sociedade hierarquizada, organizada em estamentos. Ou seja, tinha o imperador, os nobres e os sacerdotes, os guerreiros, depois vinham os comerciantes, os artesãos, os camponeses, e por último, nessa hierarquização, os escravizados. Porque era uma sociedade que também admitia a escravidão. Mas é uma escravidão diferente aqui, tá? A escravidão aqui ou é por dívida, ou prisioneiros de guerra. Diferente da escravidão africana que os europeus trouxeram para o continente americano. A forma de governo dos astecas era a monarquia. E a religião deles era politeísta. Ou seja, eles acreditavam na existência aí de vários deuses. Uma das suas principais divindades era o sol. Aqui está a organização social dos astecas, que eu havia comentado com vocês. Então, no topo da pirâmide social, o imperador, e seguindo essa ordem aqui, os demais habitantes dessa sociedade asteca. Os sacerdotes, que são nobres, os chefes militares também são nobres, comerciantes, artesãos, camponeses, que também eram guerreiros, e por fim, aí, os escravizados, que eram, nesse caso, aí, os prisioneiros de guerra ou aqueles que tinham dívidas. Como eu falei para vocês, na religião asteca, a principal divindade era o sol. Então, olha só o que diz o texto. Em homenagem ao deus sol, construíram a pirâmide principal, que é essa aqui, da capital do império. E tinham um rico artesanato, com tecidos, pinturas e objetos feitos de ouro e prata. Desenvolveram um calendário solar e uma escrita ideográfica, que está aparecendo aqui para vocês. Aqui é o calendário deles, que tem os 365 dias, como o nosso na atualidade, e o tipo de escrita ideográfica, que são essas escritas em formato de desenhos, em onde cada desenho tem um significado, formando a palavra. Produziram e inventaram o chocolate. Então, é por isso que a gente come chocolate, exatamente. A gente come chocolate como uma herança e tradição dos povos astecas. O cacau, o fruto, na verdade, o chocolate é produzido da semente do cacau. E os astecas consideravam o cacau como um alimento sagrado. Na sociedade asteca, não era qualquer pessoa que podia saborear o chocolate, não. Por ser um alimento sagrado, um alimento dos deuses, adivinha quem é que podia consumir esse chocolate? Isso aí. Só o imperador e a nobreza. As demais pessoas, não, não. Tá? Além dos maias e dos astecas, uma outra grande civilização indígena da América são chamados incas. Diferente dos astecas e dos maias, eles não desenvolveram a escrita, mas criaram um vasto estado teocrático e eram chamados de filhos do sol. Inca significa filho do sol. Um estado teocrático, ah, quer dizer que também eles acreditavam que o seu governante era um deus vivo sobre a terra? Exatamente, né? Desenvolveram a agricultura e a pecuária. Era a base da economia dos incas. Desenvolveram um complexo sistema de contabilidade e sua religião era uma mistura de culto à natureza e a crenças mágicas. Criaram templos dedicados ao sol. Inti, né? Que era assim que era chamada, a divindade sol. Por que esse sistema de contabilidade, professora, está relacionado ao armazenamento dos alimentos e dos produtos da agricultura e da pecuária feita por esses polos? Daí a necessidade de uma contabilidade. Viviam na região montanhosa da Cordilheira dos Andes. Os artesãos usavam ouro, prata e cerâmica nas artes e eles possuíam ritos funerários. Praticavam a mumificação porque acreditavam que após a morte iriam viver ao calor do sol. Mumificação, igual ao Egito, eles tinham múmias? Exatamente. Tinham múmias em sarcófagos como os egípcios também. É uma semelhança e uma característica dessas culturas, que são culturas tão antigas quanto a cultura egípcia. Aqui eu trouxe para vocês um mapa que mostra a localização geográfica dos Incas. O imenso império abrangia parte dos atuais Peru, Equador, Bolívia, Chile e Argentina. Então, todo o Império Inca estava distribuído geograficamente nesse espaço colorido aqui do mapa, que hoje abriga esses países, Peru, Equador, Bolívia, Chile e Argentina. Essa é a cidade de Machu Picchu, que é considerada também uma cidade mística por conta dos mistérios que envolvem desde a construção dessa cidade pelos Incas até o fato das suas ruínas estarem presentes aí nessa localidade que vocês podem ver que é no alto de uma montanha. então o Machu Picchu é considerado um dos grandes mistérios dos povos Incas. O que eu acho interessante é que aqui nessa montanha tem um jogo de olhar que parece o rosto de uma pessoa. Aqui estão os olhos, o nariz e a boca. Então, por isso, Machu Picchu é uma cidade cercada de mistérios da sua origem e do significado que ela representava para os Incas. E aí, uma sugestão de atividade para conhecer um pouco mais das culturas indígenas da América e dessas três grandes civilizações indígenas. Com a ajuda do seu professor ou professora, destaque os elementos culturais indígenas que permanecem na nossa cultura e as lutas de resistência empreendidas por esses povos até hoje. Um forte abraço e espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê. Tchau!